Eu acho que vai se dar através dessa troca de ideias de gente do mundo inteiro, não só do Brasil, entendeu? Tem informação, o Brasil precisa de informação mesmo, não de desinformação. O Brasil é um país desinformado há muitos anos, né? E as pessoas falam, não, mas pode virar uma tragédia. Eu falei, uma tragédia maior do que o Brasil, onde os pretos morrem brutalmente há tantos anos, os pobres são massacrados, subjugados. Você vê a taxa de mortalidade de população de rua e pobres em São Paulo, sabe? Mulheres são destruídas, a tragédia está instaurada, a nossa guerra civil existe, né? E há muitas, muitas décadas. Não sei se algum levante popular faria alguma diferença, a gente tentou isso em junho de 2013 e virou a padaria do Zé Coxa, a Ordem e Progresso, né? Do amigo do Neymar, CBF, bosta, cocô, né? E, enfim, e o povo encumeu isso, assim. Então não há uma saída fácil, não. Há uma construção lenta, acredito. Uma construção de uma informação mais na sua raiz e mais lenta. Mas eu não quero esperar mais 100 anos para ver alguma coisa mudar. Tem isso também, essa minha impaciência. Meu pai falava as coisas que estão acontecendo hoje. Meu pai já morreu tem 15 anos, sabe? Eu não tenho mais tanto saco, não. Se precisarem de mim, eu vou estar lá. Para qualquer coisa. O Bolsonaro é o candidato da bunda molice, da falta de pensamentos, né? E do fascismo e da violência pela violência, entendeu? Nisso, a gente vive um momento bizarro no mundo. De que há políticos, tem que assumir a política, né? Você vê isso com Macron na França. Você vê que era um candidato tido como apolítico. Você vê isso com Trump, né? Que era o justiceiro cowboy branco que odeia políticos e etc. Essa falinha... Tem que existir uma revolução para mudar a política. Tem que existir um levante. Definitivamente, a gente não aguenta mais 500 anos com esses caras enfiando o dedo no nosso rabo e mordendo a nossa guela, entendeu? Mas... Isso vai se dar pela política, isso. Essa mudança vai se dar via política. Hoje, em novembro de 2017, sem ordem cronológica, vou enumerar 5, mas sem estar em ordem, Propagande é a primeira. Ah, não sei, o bom e velho Dead Kennedys. Uma banda do Israel que foi do... Do... Do Bad Brains, enquanto o HR não estava legal, que se chama Fireburn. Eu falei 3. Eu gosto de um cara de rap hoje em dia chamado Kendrick Lamarck, que é meio... todo mundo deve conhecer. 4. E... É um cara inglês que é comunista, que ele trabalha com voz e violão, chamado Billy Bragg. Hoje são as 5 coisas que eu ouço e que acho relevante. Não é o que acho... 1. House de preso 3. How do pommes Frasits? 1.